No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre intercâmbio. Bom, pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio já duas vezes na minha vida. Primeiro, eu fui com 10 anos pelo CID, fiquei um mês na Noruega. Depois, com 14 anos, eu fui fazer high school nos Estados Unidos. Morei um ano letivo completo lá. Então, eu tenho alguma experiência aí com intercâmbio e hoje vou dar algumas dicas e falar um pouquinho como foi. Bom, a minha primeira dica pra quem tá pensando aí em fazer um intercâmbio é definir o seu objetivo. Então, tem diversos tipos de intercâmbio pra várias idades e eu acho muito importante você definir o que você realmente quer com esse intercâmbio, né? Então, é aprender uma língua diferente? Qual língua, né? Inglês, espanhol, francês? É viajar? Você quer, né, poder usar esse tempo pra conhecer vários países diferentes, pra vários lugares diferentes? É trabalhar? É estudar? Então, eu acho que você definindo o seu objetivo e seu fogo fica muito mais fácil de você ter uma experiência legal e que tenha a ver aí com o que você quer. Então, por exemplo, algumas dicas aí pra vocês, né? Pra quem quer, gosta, quer utilizar essa oportunidade pra viajar. Eu acho muito mais legal ir pra Europa do que pros Estados Unidos, por exemplo, porque nos Estados Unidos tudo é longe, é muito mais difícil você ficar viajando. Na Europa é muito mais fácil, as pessoas têm essa cultura, dá pra você pegar um trem, né, e sair aí viajando. Se você quer aprender inglês, mas não quer morar nos Estados Unidos, dá pra você ir pra Austrália. E se você quer uma coisa mais barata, dá pra você ver com isso também, né, porque tem uns países mais caros, tipo, Inglaterra é bem mais caro que os Estados Unidos. Então, eu acho que você tem que realmente pensar o que você quer, né, qual o seu objetivo e daí assim definir. Então, por exemplo, o meu foco na época, eu tinha 14 anos e eu queria morar fora, entendeu? Eu queria, né, ter novas experiências, eu sempre tive esse gênio, ó, Wanderlust em mim e eu queria ter experiências novas, entendeu? Não importava muito aonde fosse, né? E daí meus pais falaram que se eu quisesse ir com aquela idade, eu teria que ir pros Estados Unidos, porque eles já conheciam uma família lá, eles sentiam mais segurança nos Estados Unidos, né, não podia ficar muito aí, porque em Europa você fica mais liberdade, né? Estados Unidos é uma coisa mais família e tal. Então, o meu foco como era realmente sair e aprender, eu acabei indo pros Estados Unidos. Bom, gente, depois que a gente definiu o foco, é importante a gente fazer pesquisa, começar as pesquisas. E hoje em dia tem muito lugar pra você pesquisar, né, tem muitas agências de intercâmbio, tem muita gente que foi, tem muito vídeo no YouTube. Então, eu acho realmente que vale a pena pesquisar bastante, sabe? Pesquisar a agência que tem mais a ver com você e mais de uma, conversar com as pessoas que foram já, né, quais foram as experiências. Houve várias experiências, porque às vezes uma pessoa teve uma experiência ruim, mas não é porque uma pessoa teve uma experiência ruim que você vai ter também. Então, eu acho muito importante você pesquisar bastante, até pra você saber, né, o que tá te esperando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o intercâmbio de high school, que foi o que eu fui. E o que é isso, né? É o intercâmbio do colegial. Então, eu fui estudar o colegial nos Estados Unidos, eu cheguei com 14, eu fiz 15 anos lá. E como eu falei pra vocês, a minha história é um pouco diferente, porque a minha tia, irmã do meu pai, já tinha feito intercâmbio há anos, né, quando ela tava no colegial e ela ficou nessa família, ela foi pelo AFS, que chama, que é uma agência de intercâmbio. E ela ficou nessa família e teve uma relação super legal, eles acabaram virando amigos, tal, e eles sempre falaram, quando alguém mais da sua família quiser vir pros Estados Unidos, venham aqui na minha casa. E foi isso que eu fiz. Então, a família já tinha uma relação com a minha, sabe? Eles já se conheciam, e por isso que meus pais ficaram mais tranquilos, porque eu fui realmente muito nova, né? Mais nova do que as pessoas vão, geralmente, com 16, 17 anos, eu fui com 14. E eu acabei fazendo colegial lá, eu cheguei em agosto e comecei o sophomore year, que é mais ou menos o primeiro colegial daqui. E o legal dessa experiência de high school, de você ficar numa casa de uma família, é que você realmente consegue viver a cultura muito bem. Como você tá ficando realmente na casa de pessoas, você tem, tipo, sua mãe, seu pai, seus irmãos de lá, você acaba tendo que entrar na rotina dessa família e você vive muito a cultura do lugar e aprende muito a cultura do lugar. Porque é aquela coisa, né? Você vai ter que se infiltrar, você vai ter que se adaptar ali, uma família diferente, a uma cultura diferente. Então, é diferente de você, por exemplo, ir trabalhar, né? Que daí você vai ser muito mais... Normalmente, você é mais velho e acaba não tendo tanto que entrar numa rotina, né? Do que você viver na casa de uma pessoa. Então, por isso que eu acho high school, essa experiência de colegial, muito legal. Porque você realmente tem que entrar numa rotina diferente e entrar totalmente de cabeça numa cultura diferente da sua. E como escolher essa família, né? Como eu falei, a minha eu já conhecia, mas você faz hoje em dia, eu acho que, né, na minha época eram cartas, né? Mas hoje em dia, acho que você escreve um e-mail e tal. Tem um processo seletivo, a família meio que escolhe, né, quem eles acham que tem a ver. Você também dá pra escolher, mais ou menos, assim, o lugar que você quer ir, a região que você quer ir. E acaba dando um match ali, vendo que família tem mais a ver com você. E, gente, muita gente tem medo, né? Como assim eu vou morar numa casa de uma família? Mas eu acho assim, meu, as famílias que estão abertas a receber uma pessoa de outro país na casa delas, e normalmente não é uma questão financeira, né? Elas não ganham pra isso, né? A maioria, assim, não ganha pra isso. Talvez tenha uma ajudinha de custo ali, mas não é nada que a pessoa vai ficar rica trazendo estudante pra morar com ele, sabe? Quando é desse tipo, quando a família realmente quer, eu acho que é uma família legal, sabe? Uma família que tá aberta, abrir sua casa, abrir, né? Enfim, tudo ali pra uma pessoa que ela não conhece, eu acredito que sejam pessoas legais, sabe? Bacanas. Podem ser pessoas muito diferentes de você e pode ser difícil essa adaptação. Mas eu não acho que sejam pessoas, assim, do mal, sabe? Ruins. E eu acho que por isso não precisa ter esse medo, né? Essa insegurança. Óbvio que dá um pouquinho de insegurança, afinal são pessoas diferentes, mas eu acho isso mais legal, tá? Tá aberta, assim, a novas probabilidades, possibilidades. E a minha família nos Estados Unidos, primeiro eu fiquei na casa dessa... da mãe, né? Da minha tia, que ela era bem mais velha. E depois eu fui pra casa da filha dela, que era irmã da minha tia. E foi super legal, eu preferi ficar na casa dessa da Karen, que é mais jovem, né? E ela tinha... eu tinha dois irmãozinhos lá, porque acabava que na casa dos mais velhos eu ficava muito sozinha. E nessa outra casa não, porque eles tinham criança, sabe? Tinha a Sarah de 3 anos e o Kyle de 6 anos. Então foi muito legal e eu nunca tive crianças pequenas, assim, sabe? Minha irmã é só 3 anos mais nova que eu e eu tive essa experiência com crianças pequenas, ajudava a cuidar, era babysitter. Isso pra mim foi muito legal, muito enriquecedor. E a casa era um caos, assim, sabe? Tipo assim, era um caos a casa, porque era um monte de criança, militaria, né? É... cuidar da criança. Nossa, era uma bagunça, mas mesmo assim, adorei. Eu tenho um carinho muito grande com eles até hoje. Apesar de serem totalmente diferentes da minha família, me apeguei muito a eles e converso com eles até hoje. Agora eu vou falar um pouquinho da escola. E a escola dos Estados Unidos é muito diferente da escola no Brasil. Primeiro que você fica praticamente o dia inteiro na escola. Eu entrava às 8, saia às 3 e meia da tarde. Era isso, você almoça na escola. E a escola tem um papel muito importante também na vida. É o centro social, assim, sabe? Você faz tudo na escola, os amigos são na escola, os eventos sociais são da escola. Então a escola realmente é o centro da vida ali dos americanos. Principalmente essa questão do colegial e tal. E as matérias também são diferentes, porque você pode escolher algumas matérias. E muita gente fica em dúvida em relação a isso, né? Sim, você pode escolher algumas matérias, mas não é que você vai lá e vai fazer teatro, aula de dança. Não. Porque, pelo menos quando eu fui, eu ainda estava estudando, ainda estava no colegial. E eu tinha que fazer algumas matérias mesmas que no Brasil pra pedir essa equivalência, né? Pra não perder um ano nos Estados Unidos. Então sim, você pode ficar um ano nos Estados Unidos sem perder um ano do seu colegial no Brasil. Mas tem que fazer algumas matérias que não são tão legais, né? Que é química, física, matemática. Eu fazia tudo isso lá. Mas também tem sim algumas matérias divertidas, tal, que você pode escolher, né? Eu fiz algumas matérias também pra melhorar meu inglês, que eram literatura. Eu fiz literatura, eu fiz speech, que era... Nossa, esse daí foi bom pra mim. Que era discurso, você aprender... Tipo, oratória mesmo, sabe? Foi bem legal. Eu fazia reading, que era tipo ler livros e depois escrever sobre o livro. Eu fiz de cuidar de criança, que eu era incrível, era tipo a melhor da sala, de babysitter. Eu fiz também. Então eu fiz algumas matérias diferentes, assim, além das matérias que eu tinha que fazer, né? Pra pedir equivalência no Brasil. E eu não achei o colégio difícil, mas eu também não achei aquela coisa super fácil, igual às vezes tem uma lenda, né? Física não era tão fácil assim, sabe? Química não era tão fácil assim, não. Tipo, tinha que dar uma estudadinha até. Agora eu vou dar umas dicas que vai fazer o seu intercâmbio ficar muito mais legal e você vai aproveitar bem mais. Assim, gente, quando eu fiz intercâmbio, olha, faz muito tempo, faz mais de 10 anos, né? Eu tinha 14, agora eu tenho 27, então faz uma matemática aí. E o mundo era completamente diferente do que era hoje. Pra você terem uma noção, não tinha celular, não tinha celular. Eu podia ligar pra minha família uma vez por semana, porque era muito caro, entendeu? Então eu realmente vivi ali e não tinha essa coisa de você ficar no WhatsApp. Você imagina, não tinha celular, né? Então eu entrava no MSN, eu lembro de vez em quando, assim, sabe? Então isso foi bom, por um lado, porque eu desconectei daqui, entendeu? Eu consegui viver a minha experiência lá. Hoje em dia, eu acho que isso deve ser muito mais difícil, sabe? Você conseguir desconectar. Mas pra você aproveitar o seu intercâmbio, você tem que sim desconectar da sua vida no Brasil. Eu acho isso o mais importante. Tipo, não querer saber o que seus amigos estão fazendo. Óbvio que você não vai, né? Parar de conversar com seus amigos. Mas não querer saber toda hora o que seus amigos estão fazendo, o que seus pais estão fazendo, o que a sua família estão fazendo. Não, você tem que se concentrar na sua vida lá, que é diferente da daqui, sabe? E deixar e aproveitar essas coisas diferentes, sabe? Não ficar comparando e não ficar querendo saber o que tá acontecendo aqui. Porque se você ficar com a cabeça aqui no Brasil, você não vai aproveitar nada, entendeu? Então eu acho muito importante você fazer amizade com americanos. Por exemplo, na minha escola que eu morava lá, a gente morava em Dallas, Pensilvânia, numa cidade de 3 mil habitantes. Então era, tipo, muito pequeno. Era, tipo, parecia um filme americano, sabe? Aquele filme de high school. Era aquilo. Imagina high school musical. Era aquilo, eu vivia aquilo. E não tinha nenhum intercambista, só eu no colégio inteiro. Então pra mim, isso por um lado era ruim, porque às vezes eu queria conversar sobre as dificuldades, tudo, não tinha ninguém. Mas por um lado foi bom, porque eu fiz muitos amigos americanos, né? Eu só tinha amigos americanos. Então pro meu inglês foi incrível, pra eu me entrosar na cultura foi incrível, pra eu aprender uma cultura diferente foi incrível. Então a minha dica é, se você for num lugar que tenha mais brasileiros, ou mais intercambistas, é legal você ter um contato com eles, sim. Mas só sair com eles, eu acho que você daí não vai entender muito a cultura do país que você tá, entendeu? Então eu acho importante fazer a amizade do país. Outra coisa importante é você participar de eventos da escola. Nos Estados Unidos, pelo menos, a escola, como eu falei, é o centro de tudo, né? Então você socializar na escola, participar de clubes. Os Estados Unidos tem muito clube, tem clube de tudo, gente. Clube de Game of Thrones, clube de Friends, sei lá, tem uns clubes, assim, sabe? Então participar desses clubes. De esportes. Gente, esportes é muito importante. Eu fazia cheerleader, né? Eu era líder de torcida quando eu morava nos Estados Unidos. E minhas melhores amigas, assim, eram as líderes de torcida também. Porque a gente acaba formando esse grupo, né, do colégio. E fazer esportes é muito legal também, porque você acaba viajando. Por exemplo, eu viajava o estado inteiro com as cheerleaders, com as líderes de torcida. Porque meu time ia jogar em outras cidades, tal, e a gente ia, todo mundo no ônibus, tal, cantando com os uniformes. Então foi uma coisa muito legal. Então vocês têm que realmente se socializar, sabe? Tipo, ia abrir pro novo. Eu não sou muito fazer esporte. Eu não era boa cheerleader, entendeu? Mas mesmo assim eu ia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades, gente. Porque é muito difícil, ainda mais quando você é adolescente e mora fora. Primeiro porque você idealiza uma coisa, sabe? No começo do primeiro mês é tudo maravilhoso. Tá idealizando, achando tudo maravilhoso. E você chegar lá, é legal. Mas tudo, né, depois de um tempo vira rotina. E você vê as dificuldades, tal. E não é aquela coisa idealizada de um conto de fadas como você sonhou. Então eu acho importante não idealizar tanto, sabe? Outra dificuldade grande é o idioma. Muita gente fala, Lu, né, como você aprendeu inglês no intercâmbio? Como foi, tal. Eu já falava inglês bem, tá? Quando eu fui, eu já entendia tudo. Eu já era fluente, tal. Mas óbvio que quando você chega é um choque. Porque as pessoas falam muito rápido. Você não entende tudo. Você não consegue pegar, sabe? Mas eu sinto que as pessoas têm muita paciência com as outras, sabe? Imagina, coloca num lugar. Sei lá, você tá nessa escola. Vem uma pessoa de outro país. Você não vai ficar tirando sarro dela porque ela não sabe falar português. Pelo contrário. Eu senti que as pessoas, sabe, tentavam me ajudar. Tudo isso era muito legal. Mesmo que você não é fluente na língua como eu era. Eu acho que vai sem medo, sabe? Vai tentando. Não tenha medo de errar. Porque as pessoas vão te ajudar. Ninguém vai te tirar sarro de você, sabe? Pelo contrário. As pessoas vão achar legal que você tá tentando, entendeu? Então eu acho que o idioma não deve ser uma barreira. Pelo contrário. Eu acho super importante você fazer um intercâmbio pra aprender um idioma diferente. É a possibilidade mais incrível, mais fácil de você aprender um idioma diferente. Porque assim, gente. Depois de uns dois, três meses num lugar. Com amigo americano. Todo mundo falando inglês. No colégio. Não tem como você não aprender. Outra coisa que eu acho importante falar é da saudade, né? Óbvio que dá saudade, gente. Dá saudade de tudo. Coisas que você nem imaginou que você começa a dar valor, sabe? Daquele arroz com feijão. Nem gosto de feijão, mas lá morri a saudade do feijão, sabe? Então é assim. Você começa a valorizar as coisas que você tem na sua casa. O que eu acho muito importante. Que eu acho que é aquele primeiro choque ali que você valoriza. E você tem que aprender a conviver com a saudade. E você também aprende a ficar um pouco sozinho, sabe? Você aprende. Porque a gente fica mais sozinho, né? São amigos novos, tudo. Uma família diferente. Então você aprende mais a viver com você mesmo, sabe? Você e você. Então eu acho isso importante para o amadurecimento. E saudade, gente, é uma coisa que você tem que conviver, sabe? Não é para sempre. Um ano passa tão rápido. E daí quando você volta, posso falar? Tá tudo igual. Aí você fica comparando. Fala, o que meus amigos estão fazendo? O que tá rolando? Gente, quando eu voltei, é a mesma coisa que eu não tivesse ido. Tava, tipo, tudo igual, sabe? Outra coisa importante para mim no intercâmbio foi responsabilidade. Porque quando você tá na sua casa, às vezes você vive meio que numa bolha, né? E você não tem, assim, tantas responsabilidades. Gente, nos Estados Unidos, desde uma idade muito nova, os jovens, eles têm muita responsabilidade, sabe? Eles trabalham, né? Pessoas com 15 anos, tal. Eles trabalham. Eles lavam louça, ajudam todo mundo na casa, tal. Então, eu tive que amadurecer assim, sabe? Eu lembro que no começo eles achavam um absurdo. Porque nem minha cama eu fazia de manhã, entendeu? E eu não sabia cuidar de nada. Uma vez eu fui ser babysitter, passei o dia inteiro, não troquei fralda do bebê. Tipo assim, achei que babysitter só ficava com a criança, tipo, o dia inteiro sem fazer nada. Assistindo TV. Entendeu? Então, algumas coisas eu aprendi na marra, assim. E esses são apenas alguns exemplos. Mas eu cresci muito, sabe? Nossa, eu cresci, tipo assim, 10 anos em um. Porque eu realmente tive que, do nada, ter essas responsabilidades. Que talvez demoraria muito mais pra eu ter se eu tivesse continuado morando com meus pais. Dinheiro também é outra coisa que dá muito valor, entendeu? Porque daí você ganha uma mesada, né? Meu, o dólar hoje tá bem tenso. Na minha época também era bem tenso. E você tem que viver com aquilo, sabe? Não é assim. Ai, não. Entendeu? Então, você tem que meio que aprender a viver com aquele dinheiro também. Então, isso tudo é muito importante. Só que agora eu acho que a maior dificuldade é a questão cultural. Gente, é tudo diferente, entendeu? Você tem que aprender a viver com uma cultura totalmente diferente da sua. E é aí que você aprende uma coisa que eu acho muito importante pra vida. Que é adaptabilidade. É você se adaptar em situações diferentes. E pra mim, isso foi uma das melhores coisas que o Intercambio me trouxe. Porque hoje em dia, você me larga em qualquer lugar, gente. Eu me adapto. Você me larga descalço na China. Eu vou me adaptar, entendeu? Porque você aprende a meio que, entendeu? Rebolar conforme a dança ali que tá acontecendo naquele lugar. Senão, você não sobrevive, entendeu? Senão, você fica mal. Senão, você fica em depressão. Então, eu acho que isso é muito bom. Você sair daquela da sua bolha, daquela sua zona de conforto, entendeu? E você tem que simplesmente respeitar a cultura do outro. E aprender com a cultura do outro. E não comparar. Porque se você comparar, aquilo que você viveu 15, 20 anos vai ser melhor. Entendeu? Então, não comparar. Só aceitar e tentar ver o lado bom. Bom, gente. É isso. Espero que eu tenha ajudado aí com algumas dicas. Como eu falei, o intercâmbio foi muito importante pra mim. Eu fiz amigos que eu tenho até hoje. Eu tenho histórias engraçadíssimas pra contar. Eu vivi o meu filme americano, que eu tinha sempre sonhado. E não foi um mar de rosas. Eu tive muita dificuldade. Tive um momento que eu quis voltar. Fiquei triste em muitos momentos. Era muito frio. Eu não odiava frio. Nossa, foi assim, muito diferente pra mim. Mas eu acho que fez... Eu sei quem eu sou hoje, sabe? Essa minha vontade de viajar. Essa minha capacidade de respeitar as culturas diferentes. Eu acho que tudo isso o intercâmbio me trouxe. Então, quem estiver pensando em fazer intercâmbio, em qualquer idade, gente. Passou a época de high school. Vai trabalhar, sabe? Vai fazer trabalho voluntário. Tem vários intercâmbios incríveis. Aprender línguas diferentes. Eu acho que vale a pena, tá bom? Eu sou a maior, sim. Pessoa que acha intercâmbio o máximo. Meus filhos vão fazer vários intercâmbios. E é isso aí. Quem tiver feito intercâmbio, conte aí pra mim nos comentários a sua história. Quem foi líder de torcida aí, me conta também, tá bom? E quem não tá inscrito, se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo. É isso. Beijo.